Olá, hoje vamos falar em política. Meu convidado em motivo perfeccionista é um grande idealista. Natural de Novo Hamburgo, filho do seu Sebastião e da Dona Eva, ingressou na vida pública em 1983. O marido da Carla tem engajamento político desde muito cedo, quando foi líder estudantil. O pai do André e do Lucas participou da criação da Secretaria de Planejamento, onde exerceu o cargo de secretário por nove anos. Em 2014, ele foi o diretor de administração de recursos humanos no governo do Estado, além de ser o atual presidente do PSD, partido que fundou na cidade em 2011. Atualmente é o primeiro suplente de vereador na nossa Câmara Municipal, tendo feito 1.100 votos na última eleição. Hoje temos uma conversa de peso com Gilberto dos Reis, o Betinho. Seja muito bem-vindo, Betinho. Atualmente é o primeiro suplente, não. Foi eleito, né? Primeira vez que você participa de uma eleição, realmente. Olá, amigos e amigos do Conversa de Peso, Rodrigo. É a primeira vez que, efetivamente, eu ponho o meu nome à disposição para concorrer em um cargo eletivo. E tive uma surpresa muito grande em fazer 1.100 votos. Isso representa 1.100 pessoas que acreditaram num projeto político, acreditaram que é possível fazer política sem promessas, uma política sem conluios e uma política onde a gente possa fazer gestão de verdade, tanto na Prefeitura quanto na Câmara de Vereadores. E tive uma grata surpresa. Na primeira vez que concorri, eu consegui alcançar essa marca de 1.100 votos e alcançar a primeira suplência na minha legenda de vereadores. Parabéns, seu vereador, que fatalmente, em algum momento, deverá assumir essa cadeira, né? Se não estiver participando do governo municipal, que a gente também acha muito difícil, né, Betinho? Que é um quadro que tem 33 anos. Nós estamos gravando esse programa hoje, na sexta-feira, dia 28. E o que acontece é que hoje é o dia do servidor público. Então, desejamos parabéns. 33 anos de funcionalismo público. Tu participaste com destaque dos últimos 25 anos, 30 anos da vida pública de Nova Amor, Betinho. Eu costumo dizer... Prefeitos de todos os partidos, os mais adversos. É isso. Eu costumo dizer, e quero deixar aqui e parabenizar todos os funcionários públicos, meus colegas, que tiveram uma participação muito importante nesses meus 33 anos. Eu fui prefeito... Eu fui prefeito. Eu fui secretário de todos os prefeitos com quem eu trabalhei. Todos. Todos, sem exceção. Desde o Atalip Foscarini, Paulo Ritzel, do Jair Foscarini houve um lapso aqui, porque daí eu estive no governo do Estado, no governo de Germano Rigotto, mas do Jair Foscarini eu fui chefe de gabinete dele quando ele foi deputado estadual. Do Ayrton Santos, do Tarcísio Zimmermann e, por último, do José Laurman. E fiz um trabalho que eu considero um trabalho técnico, não era um trabalho político, em nenhuma das administrações, mas quando a gente está num cargo de primeiro escalão da prefeitura, e praticamente toda essa minha vida, dos 33 anos, eu trabalhei com a parte financeira da prefeitura de Novo Hamburgo, a gente tem que tomar muitas decisões políticas também. Porque quando a gente está elaborando um orçamento, por exemplo, ou está executando um orçamento, a gente tem decisões políticas. Eu vou destinar mais dinheiro para a educação, eu vou destinar mais dinheiro para a saúde, e dentro dessas decisões, apesar delas serem técnicas, existe um componente político muito grande. Qual a área que a gente vai beneficiar, ou qual a área que a gente vai alocar mais recursos? Claro que sempre ouvindo o prefeito, mas as decisões na execução do orçamento municipal, ela tem uma decisão política, sim. Quando tu não formulou, tu acompanhou os orçamentos de Novo Hamburgo nos últimos 30 e tantos anos? Sempre, sempre. Mudamos, melhoramos muito, apesar de todo o nosso passado de quebradeiras nos anos 80, 90, todas as instabilidades da nossa economia e do nosso... Enfim, tudo que envolve a nossa vida econômica nacional, que tu deve também ter passado por, se a gente for contar a quantidade de moedas, passou também por quase todas elas. Então, melhoramos, apesar de tudo? Não, a nossa economia, no geral, ela vem em uma decrescente muito grande. Nos últimos anos, os governos municipais têm sofrido muito pela queda da economia a nível nacional, isso vem refletindo a nível estadual e, consequentemente, os municípios são afetados pela falta de verba, pela falta de dinheiro, e isso faz com que os moradores do município sintam essa falta. Eu lembro perfeitamente bem, e na época, nos anos 80, onde eu iniciei na prefeitura, o emprego era muito grande, Novo Hamburgo era um oásis no estado, no país, e conseguimos manter a prefeitura trabalhando e oferecendo serviços à comunidade com muito dinheiro em caixa, porque a realidade era uma realidade diferente. Os prefeitos, Atalip Foscarini, Paulo Ritzel, conseguiram fazer e desenvolver a cidade de uma maneira muito boa para os moradores. As ruas eram asfaltadas, as praças eram floridas, e porque existia realmente muito recurso em caixa. Eu lembro perfeitamente que, desde a época, eu acompanhava a administração do Eugênio Nelson Ritzel e trabalhei nas administrações seguintes, a folha de pagamento da prefeitura, tamanha era a inflação, ela era paga com aplicações financeiras. Imagina. Então, a realidade é completamente diferente. Ela era outra realidade. Mas, por outro lado, a indexação também do orçamento era muito menor, né? Era muito menor. Hoje te aprisiona muito mais o orçamento, certo? Com toda certeza, com toda certeza. E os recursos diminuíram. Eu não tenho dados corretos para te falar, mas eu tenho a convicção que o índice de retorno do ICM do município, ele diminuiu, no mínimo, em 40%, desde a década de 80 até agora, sendo que o ICM é a principal receita do município. Perfeito. Então, eu não tenho dúvidas que será um desafio para a próxima prefeita trabalhar com um orçamento apertado do jeito que a gente imagina que vai receber a prefeitura. A gente é porque tu está dentro, né? O teu partido faz parte desta coalizão que foi colocada no primeiro momento. Essa coligação de forças, né, da proporcional elegeu a única vereadora da base, efetivamente, da prefeita Fátima, né? E teu nome é o segundo dentro dessa hierarquia, né? Eu quero falar um pouco mais sobre esse caminho, mas eu quero primeiro recuperar essa Novo Hamburgo que tu falava antes, né? Qual é a tua Novo Hamburgo, Betinho? De onde tu nasceu? Tu fez uma campanha muito propositiva, desde o primeiro momento, desde a pré-campanha, colorida, cheia de vida, e recuperando muito uma Novo Hamburgo que não existe mais, dizendo, olha, eu quero outros caminhos para a nossa cidade. Que cidade é essa que te viu nascer e crescer e que tu sente falta? É uma Novo Hamburgo que tinha amor, que tinha orgulho pela nossa cidade. Quem tem seus 50, seus 40 anos, lembra de uma Novo Hamburgo em que a gente podia transitar pelas ruas, que a gente podia brincar nas ruas, que podia visitar parques e avenidas, que podia vir ao centro de noite, que tinha as alegres manhãs de sábado, as alegres noites de sábado à noite, do saudoso Bolota, e onde a gente tinha orgulho de sair pelo Estado, de sair pelo país e dizer, eu sou de Novo Hamburgo. Eu tenho orgulho de ser de Novo Hamburgo. E Novo Hamburgo foi perdendo, ao longo dos tempos, essa admiração, esse carisma, esse amor pela sua cidade. E a gente tem que recuperar isso no nosso povo, na nossa gente, para que essas pessoas, elas melhorem sua autoestima e comecem a dar retorno também para a sua cidade. Porque no momento que a Prefeitura cuida da nossa cidade, cuida das nossas praças, cuida dos nossos jardins, eu vou me sentir também no dever de cuidar do meu jardim, da minha casa, de cuidar da calçada da minha casa, para deixar a cidade mais bonita. Mais criatividade? Com certeza, mais gestão, menos política. Foi isso que a gente se pregou na campanha o tempo todo, todos os dias, em todas as reuniões. Fazer mais gestão do dinheiro público e gastar menos em políticas. Tinho, tu é uma pessoa que acompanhou muito o trabalho, a campanha da candidata Fátima, acreditou desde o primeiro momento, né? Talvez tenha sido uma das pessoas que mais tenha acreditado na eleição dela em todo momento, porque em alguns momentos ela figurava em quarto lugar na campanha, aparentemente crescia, tinha-se dúvida se dava tempo para chegar, achava-se... Eu confesso que no dia achava que ia chegar muito perto, mas que não ia dar, nós vivíamos ali uma semana, dois, três dias antes, que talvez a gente tenha trocado de prefeito umas duas vezes ali. É verdade. Chegou esse resultado. Qual foi a primeira coisa que passou pela tua cabeça? Nós teremos uma nova forma de fazer política na nossa cidade. Nós teremos uma prefeita que vai fazer gestão. Eu vou repetir, isso foi sempre a gente discutiu isso muito antes de decidir, o nosso grupo discutiu isso muito internamente, antes de discutir qual o caminho a tomar para a prefeitura. Nós não gostaríamos que a cidade continuasse na mesma. Nós vimos que era a hora de mudar, mudar de atitude. O país pediu por isso. O país inteiro pediu por isso. E foram as primeiras eleições municipais após todos aqueles manifestos que ocorreram no país inteiro. Então, houve uma onda que favoreceu a candidatura da Fátima, que favoreceu o discurso da Fátima e que favoreceu essa ideia de se fazer gestão e de não se fazer política. Se trabalhar com pessoas técnicas e não beneficiar os quadros políticos. E a Fátima, a prova disso, que ela ganhou a eleição elegendo somente uma vereadora da base. Eu, para nós que trabalhamos... Vai contra todos os preceitos do que seja o nosso sistema político eleitoral. É verdade. Mas, em abril, eu estive nessa mesma bancada, no programa Conversa de Peso, com o Dejair, e eu dizia, lá em abril, que a melhor forma de administrar uma cidade é o prefeito não contando com a maioria na Câmara de Vereadores. Porque aí, sim, os projetos serão discutidos na comunidade. Os projetos serão discutidos nas associações de classe, nas associações de bairro, na CI, no CIN de lojas, enfim. Os projetos mais relevantes, eles têm que ser discutidos com a comunidade, e não fechados num gabinete ou fechados lá na Câmara de Vereadores. Vamos debater os projetos realmente polêmicos com a comunidade, porque os vereadores, eles não vão conseguir votar contra, não vão conseguir barganhar e não vão conseguir fazer um jogo de venda de votos ou compra de cargos em cima desses projetos. Isso foi vendido durante toda a campanha. E a população, o eleitor de Novo Hamburgo, entendeu esse recado. Eu quero saber como é que isso vai funcionar na prática. Tu vai me explicar isso logo depois do nosso intervalo. Hoje, numa Conversa de Peso, com o Betinho Reis.